Então agora essa aprovação que aconteceu em relação ao ETF vai fazer o Bitcoin valorizar infinitamente e muitas pessoas vão apodrecer de tanta riqueza. Tá bom, isso daí é uma grande mentira que estão contando pra tentar te enrolar e seria injusto eu confirmar essa história. Que foi mais ou menos aqui, né, e essa foi a oscilação que a gente teve após essa aprovação. Então a gente teve uma oscilação de mais ou menos 10%. Só que se você for ver bem, olha só, Bitcoin aqui movimentou 11%, Bitcoin aqui nesse outro momento chegou a subir 17%. Então assim, cara, 10% no Bitcoin, mesmo que fosse 20%, até uns 30%, não é uma coisa assim tão absurda, tá? Na verdade é uma coisa bem comum que isso aconteça. E eu já tô avisando isso há mais de um ano, dá uma conferida aí. Então tá rolando essa questão aí da aprovação novamente de um ETF. E como você pode ver aqui, ó, representantes da gestora Hashtex e do ETF TeamTank se juntaram a Michael Saylor em um tweet space durante a conversa. Saylor falou sobre a busca institucional por Bitcoin acrescentando que um ETF ligado ao preço de varejo do Bitcoin pode fazer o preço da criptomoeda saltar 10 vezes. E isso pra mim é uma falácia. É uma cagada gigantesca você soltar um negócio desse. Você não tem hoje um ETF ligado diretamente ao preço de varejo, mas você tem vários outros ETFs, vários outros fundos de investimento que trabalham em algum gênero ou grau com Bitcoin, de alguma forma com Bitcoin. Você tem. Quem quer investir em Bitcoin hoje vai lá e investe. Tem várias empresas que trabalham com Bitcoin e criptomoedas. A presença de um ETF sim é positivo para o preço do Bitcoin, vai ter uma resposta referente a isso, mas isso não vai fazer o preço multiplicar 10 vezes. Isso daqui é uma ilusão. Isso é um dos fatores que pode compor o cenário como um todo para uma multiplicação de 10 vezes no preço. Isso daí, se fosse uma fala desse jeito, que não é, eu até poderia concordar. Só que o grande problema é que quem é contra Bitcoin quer manipular o discurso, quer manipular a narrativa. E a gente já tá vendo pessoas que são a favor do Bitcoin e das criptomoedas, que também querem fazer o certo pela forma errada. Então, você acha que o Michael Cesar acredita mesmo nesse papo aí? Você acha que o pessoal da Hashtag acredita mesmo? Ah, assim que aprovar vai valorizar 10 vezes. Eles não acreditam nisso. Eles estão utilizando a sua influência sobre o mercado, sobre as sardinhas. Então, por consequência, não, não vai valorizar 10 vezes. Isso é apenas um dos fatores que compõem um cenário favorável para o mercado das criptomoedas como um todo. E eu não mudo nenhuma palavra do que eu já falei aqui. E até injusto você falar, agora que aprovou o ETF, Bitcoin vai valorizar. Cara, existem tantos fundamentos, tantas outras questões para você observar. O Bitcoin, ele não pode ser roubado se a pessoa não tem as suas palavras, sua chave, enfim. Não tem como roubar de você. O Estado não pode ver quanto dinheiro você tem, se você está na sua carteira. Ele não pode bloquear o seu dinheiro, não pode tirar da sua conta. O Bitcoin, ele é bem mais simples, prático e rápido que a moeda tradicional. E tem tantos outros valores e coisas que a gente pode falar a respeito, que é injusto você pegar e falar Ah, tá vendo? Por causa do ETF, agora vai valorizar. Porém, o Marcos do passado agora vai te dizer novamente se vale a pena ou não vale investir nesse ETF ou algum fundo que tem um índice relacionado a Bitcoin. De primeiro momento, é interessante você entender que ETF, assim, diretamente, não tem validade nenhuma. Não faz o menor sentido você trabalhar com ETF, né? Então, é um fundo, ETF é uma espécie de fundo, que ele vai comprar Bitcoin. Daí, quando você compra a cota desse fundo, se expõe a esse fundo, você tecnicamente se expõe indiretamente no Bitcoin. Você fica... você pode vender aquele Bitcoin? Não, você pode apenas se desfazer do fundo, mas o Bitcoin não é seu. Ele é do fundo e você, então, faz esse investimento indireto aí. E o que acontece é que você vai pagar uma taxa de administração, você vai terceirizar todo o processo, vai ter uma gestão cuidando disso daí, mas, diretamente, por que cargas d'água você vai investir em um fundo que tem exposição em Bitcoin se você não investe diretamente já em Bitcoin? É só entrar numa corretora e comprar? É só comprar de alguém? Ou minerar? Enfim, você consegue Bitcoin de várias outras formas. E ele é seu, você vai poder comprar e vender, aumentar a quantidade de uma forma muito mais simples e muito mais barata do que se expondo a um fundo que nem esse. Então, um fundo não faz o menor sentido. Claro que talvez aí caberia uma pequena correção. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido para quem acredita nos ideais relacionados ao Bitcoin. De você ser o seu próprio banco, de você realmente querer um certo distanciamento do Estado, de você querer privacidade e tudo. Pra quem quer esses ideais, um fundo ou um índice de Bitcoin não faz sentido. Agora, pro cara que não tá nem aí pra isso, não gosta de tecnologia, tem preguiça de ver um vídeo de como que faz pra comprar Bitcoin, o cara tem medo e também não quer aprender. Então, pra esse cara, talvez, de fato, venha a compensar você investir num fundo relacionado a Bitcoin. Mas, de uma certa forma, eu realmente fico feliz com essa aprovação. Eu acredito que é muito positivo pro mercado. A gente sabe que o Bitcoin não precisa da autorização do governo, não precisa da autorização do Estado, não precisa que ninguém o autorize a funcionar. Ele funciona independente da censura do governo ou não, independente de alguém fazer alguma coisa. Só que uma proibição do Estado, né? Então, o Estado, ele só atrapalha, tá? Só que se ele quiser, ele pode atrapalhar muito. Aí, é uma coisa ruim. Então, é aquela coisa. Quando tem autorização, o pessoal mais conservador, a galera que tem uma empresa e tem medo de ferrar com a empresa dele, tudo, quando tem autorização do Estado, as pessoas mais conservadoras, essa galera que se inclui nesse ponto de ser refém do governo, principalmente empresários, eles se sentem mais seguros em investir. E muita gente, inclusive, que quer a regulamentação, não é porque, de fato, eles querem, ah, eu preciso da regulamentação, eu acho que é melhor, é o ideal. Não, é porque o cara, ele fica naquele cagaço do governo chegar lá e inviabilizar. Ele vai lá, contrata uma estrutura, ele contrata funcionário, contrata terceirizado, manda desenvolver software, prepara a empresa, às vezes aluga espaço físico a mais para alocar mais funcionários e tudo, contrata mais bandas de internet, uma porrada de coisa, ele se movimenta todo para criar um produto em torno do Bitcoin, das criptomoedas, e daí amanhã, depois, o Estado chega e fala, ah, quer saber, eu acho que eu vou proibir isso aqui, vai lá e proíbe. E daí, ele vai fazer o quê com aquele bando de funcionários? Vai mandar embora, né? Pro Estado, é número, aquilo é número, né? Mas muitas vezes, pro empresário, são pessoas que, até certo ponto, vou dizer que eles são dependentes dele, o cara pode arranjar outro emprego, ok? Mas, existe aí uma relação em que dois lados ganham, né? Entre um patrão e funcionário, ou sócios, né? Ou colaboradores, como você achar melhor. Existe uma espécie de relação ali, e, pra aquela pessoa que tá ali, muitas vezes, trabalhando, é uma relação de sustento pra família dele. Pro Estado, ó, é número, meu amigo, tanto faz. Ele, o Estado não tá nem aí, ele quer arrecadar, ele quer dinheiro pra continuar existindo. É um monstro devorador de vidas. Nossa, que exagero. Fala que o Estado é um monstro devorador de vidas. Cara, o Estado devora a nossa vida. É isso que ele faz. Essa é a função dele. Pô, ó, vamos pegar um exemplo aqui do Brasil, tá? Hoje, praticamente metade de tudo que você faz na sua vida é pra sustentar o Estado. Você tem noção que você, se for trabalhar 10 anos pra comprar uma casa, se você paga aí um terço de tudo que você ganha como imposto, e ainda tem o imposto sobre o imposto, ainda tem a desvalorização que existe porque o Estado faz umas cagadas e faz o dinheiro desvalorizar, por consequência, você vai trabalhar o dobro do necessário. Ou seja, metade da sua vida que você dedicou pra comprar um imóvel, pra adquirir algo foi pra sustentar o Estado. O Estado suga, no mínimo, metade da sua vida. Metade da sua existência. Você tem noção que o Criador dos Céus da Terra te deu essa liberdade e o Estado, ele quer arrancar. Por isso que, do meu ponto de vista, o Estado é um negócio praticamente demoníaco. É um negócio do capeta. Entende? Então, por isso que eu repudio tanto políticos que querem aumentar o poder do Estado, que querem aumentar imposto. Pra mim, daí, se eu falar assim, para de zoar e chamar o povo aí de capeta, pra mim, de verdade, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Isso daí, pra mim, é uma ação maligna na Terra. Cara, o Estado não é brincadeira. É uma máfia. É um negócio, assim, demoníaco. Não que os políticos, necessariamente, ajam para o mal. Só que a maior parte deles, sim. Por conta disso, o Estado, ao invés de ser algo que ajude a manter a sociedade, ele se escora na sociedade. É uma espécie de sanguessuga da sociedade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu fico até contente quando eu vejo pessoas de bem ingressando na política, né? Ou, enfim, fazendo coisas positivas aí pela sociedade, utilizando a máquina pública. Mas, no geral, 90% do que a gente vê aí, né? Infelizmente, são coisas que só servem pra prejudicar a nossa vida. E, após esse desabafo, eu digo o seguinte. Eu acredito que Bitcoin pode ser uma ferramenta utilizada para o nosso mal no futuro. De repente, pode ser que isso aconteça. Mas, pra esse momento e pra esse contexto e diante da máfia estatal, o Bitcoin representa liberdade. Liberdade financeira que pode levar a outras liberdades. . . . Obrigado.